Amal'ach ha-go-el-oti Amal'ach ha-go-el-oti Mikol-ra Yevarech et ha-nearim Vaikare bahem shemim Amal'ach ha-go-el-oti Olá, tudo bem? Estamos agora aqui na RIC TV, no meu trabalho Hoje no domingo, do Megamania Mostrando a mesa que a gente fez pro Eliab Em homenagem à chegada do Eliab O chá de fraude, o chá de fraude do Eliab Que tá chegando e o papai fez pra você Aqui pra comemorar, junto com os amigos, a sua chegada Bom, torce aí pessoal, vem e vem e colabora muito com a gente Pra que a gente gosteje ou a futura chegada Que o Eliab e chassid Mestrashim Beijo meu filho Tchau Vem e saúdi Amal'ach ha-go-el-oti Amal'ach ha-go-el-oti Mikol-ra Yevarech et ha-nearim Vaikare bahem shemimim Vem e saiu